E agora a gente está aqui com o Matiguan E aquele ditado que diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Aqui caiu Essa Tiguan 2011, mesmo defeito, porém bem mais grave Nesse caso a roda dianteira direita parou totalmente de frear E a solenoide da moduladora que travou também Esse carro tinha muita borra de óleo dentro do reservatório de fluido de freio Então provavelmente não foi feita a troca devida desse fluido Criando muita sujeira interna A solenoide travou e não freava mais a roda dianteira direita O que ficou bem perigoso de dirigir o carro Então aqui a gente já fez o reparo desse veículo E a gente vai fazer o teste do fluido de freio Como pode ver, continuou verdinho Isso quer dizer que o fluido está apto a continuar o seu trabalho E essa verificação é interessante ser feita a cada 10 mil quilômetros Junto com a troca de óleo do motor Sempre verificar o teor de água dentro do fluido de freio